Filipe Matos e Luiz Paulo Souza Júnior, transformador. 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 Paulo Souza Júnior Paulo Souza Júnior Paulo Souza Júnior, transformador. Filipe Matos e Luiz 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 Paulo Souza Júnior, transformador. Próxima luta, ringue número 4, Cássio da Silva e Rodrigo Ribeiro, ringue 4, Rodrigo Ribeiro de Bonói e Cássio da Silva de Esparra, ringue 4 Rússi da Silva e Rodrigo Ribeiro de Bonói e Cássio da Silva e Rodrigo Ribeiro de Bonói e Cortes de Silva e Cássio da Silva e Cássio da Silva aroundém.